Olá, boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. Com o intuito de descentralizar e oferecer um atendimento mais ágil aos usuários do SUS, a farmácia da Policlínica Central será ampliada. O setor de medicamentos de alto custo será separado do setor de medicamentos da atenção básica e padronizados. O novo setor funcionará onde era a antiga sala de vacina da Policlínica e contará com sala para setor administrativo, sala de armazenamento de medicamentos, câmera fria, área de atendimento de medicamentos de alto custo, sala de arquivo e sala de atendimento individual de paciente farmacêutica. A obra que começou nesta semana custará cerca de R$ 200 mil e será paga com incentivo do Governo do Estado através de resoluções específicas e verba municipal. As adequações fazem parte de uma política estadual de descentralização do setor componente especializado da assistência farmacêutica. Com a ampliação, as etapas do processo que eram realizadas na Regional de Pouso Alegre passarão a serem realizadas no município, por uma equipe qualificada. A finalização total da obra, incluindo mobília e equipamentos, deve acontecer em seis meses. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada em R$ 1.236,00, variação negativa de R$ 51,00. Já no mercado futuro, com o vencimento em setembro, a saca de 60 kg fechou o dia em baixa, cotada em US$ 237,80, variação negativa de US$ 17,10. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto